E aí galera do YouTube, eu sou o Alexandre Andrade com mais um vídeo no canal, mais uma play aqui no canal, que é o nosso canal, o canal Esquilagens, vamos lá, mais um dia no Rio de Janeiro de Mojito, e vamos aqui pra minha sala da party, minha não, aqui é sala da guiuda, quer dizer, party da guiuda, vamos ver aqui, pessoal que tem o de baúzinho, vamos ver se vai dar sorte aqui, quero vários de 125, não tá né, esse botãozinho aqui de próxima sala tá sensacional, beleza, tá brabo aqui pra mim, enfim, sorte nenhuma, É, mas durou um pouquinho, vamos ver o próximo aqui, é, 13 não é um número tão bom assim, vamos fazer o que é, pelo que não ganha nada, é, 25 não é tão bom também não, daí é até de brinquedo infinito, 25, de novo 25, vamos ver o que é, Esse baúzinho aqui, vamos ver o que é, esse baúzinho aqui, vamos ver o que é, 25 de novo, tá brincando hein, falta pouco, falta, tá acabando, ai, 13 não, meu amigo, sexta-feira 13, de novo, acabou, é, acabou, é, acabou, foram todos aqui, Já sabe que eu sempre boto, já sabe que eu sempre boto, os dois lá e linha, geralmente vem 0, 3, 5 ou 7, sempre esses 4 números aí, algumas vezes o 6 também, mas é bem, bem errado, é quando vem um 0, mais 0, boto ali, geralmente, quando vem 0 nas cartas aqui, O 0 eu boto no 1, o outro 0 eu boto no 7, quando demora muito a vir, aí o outro 0, eu posso, eu coloco no 3, ou no 2, ou 5, aí depende muito né, mas é isso aí galera, esse é o vídeo curto de hoje, Tenho observado bastante aí, que o pessoal tá curtindo bastante, aquele joguinho de terror aí, das 6 horas da tarde, 6 horas da tarde, não, já é noite né, 18 horas já, que já vai chegar a noite, Vejo que muita gente assiste e não é inscrito, tem que se inscrever galera, se inscreva, manda sugestões, claro que minha cara não aparece ainda né, porque não tem condições ainda, Mas, é sempre bom dar uma jogada, é isso aí galera, vídeo curto, tamo junto, é nóis!